Bora vindo, tem um médio queimado ali, um médio queimou do meio Eu pensei que ia queimar esse aqui, porque saiu a calota dele, ó Olha, pega dele, ó, tá quente Esse daí do lado, ele tá quente, ó, não tá? Tá quente Pega no do meio, tenta pegar no do meio aí Não, tá frio, frio, frio É porque queimou Vem de caixa, compra com dentro, vem de com dentro, compra tweet, vem de tweet Vale dar um chamazinho, segue o canal no YouTube, rapaz Bota pra beber Só pode me temperar o teu perfume, sou louco por você Vem em ACP, a qualidade dos paredões Vamos falar de amor Vamos falar de uma patinha aí Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama Joga a mãozinha na palma da mão Isso é Chica para, meu rei Venha ACP Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão E não A gente gosta, 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 a Meu amor, olha só o sonho da Bahia, você fala Chico e meu irmão, é o filho da aventura, um ano na terra. Com a rua, fico na lua, procura me ensinar, se me chamar eu vou, ao som que escuta a cor, não tem que não ser a paixão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí 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 Com emoção, com emoção, com emoção, com emoção. Você comecei hoje, viu você? Só foi você. É pra correr, é pra sair do chão Vai, 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 vai Mãe B, Mãe B, Mãe B Deixa eu lá O que você vai me dizer O meu padrão, o nosso país é com você Beleza, é festa Se você vai me cachaça é água Cachaça não é água Cachaça vem voando pico E água vem voando Se você vai me cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem voando pico E água vem voando pico E água vem voando pico Pode me faltar bem na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar mangueira A lição não tem graça não Pode me faltar o amor Isso até acho graça Eles não querem que me falem A taxa não é água, mas faz ação A taxa não é água que me Renan Laura Lula 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 Jorz A galera era real하 começou E passages Na câmara strokes E agora ele leva ao futuro E agora ele leva ao futuro Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O motivo se chama Rei do Paredão Legenda por Sônia Ruberti Linha e Vega 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 Tem grave que esquenta que a mão não segura não que queima a mão Ó É porque eu tava com o multímetro aqui Mas só que ele desliga né Porque ele Ele não pode ficar muito tempo ligado Mas não deu nem cê e Vega Hora de montar e bora pra casa, bom demais. Eu vou ver amanhã, mas a tocada hoje eu botei só pra tocar mesmo. Sabe o que eu acho? Queimou o médio no meio, eu tenho certeza. E eu vou amanhã ver essa corneta aqui, eu acho que ela queimou, essa daqui ó. Aquela corneta ali, eu acho que ela queimou. Né não? Essa daqui, é porque na corneta não dá de ver se tá fria ou quente não, porque ela não esquenta. Mas eu tenho a certeza, quer saber que de cima queimou essa daqui ó. E o médio no meio lá é certeza absoluta. Agora eu vou desmontar o som devagarzinho porque não vamos vazar. Vamos dormir por aqui hoje não. Hora de ney. Bora vazar, bora vazar, até pra brincar demais hoje. Queimei um médio e uma corneta. Eita, pô, um médio e uma corneta, aquele médio do meio ali ó, queimou, queimou. Eu vou tirar aí as cascaças do médio tudinho pra tocar logo. Mas é assim mesmo, bora. Fecha, neném. Cuida, menino.